Música Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Estamos dando início ao primeiro trimestre do ano de 2017 E até aqui nos ajudou o Senhor Nós, neste trimestre, vamos estudar preciosíssimas lições E eu convido a você a estar conosco ao decorrer dessas lições de temas maravilhosos Aqui está a nova revista do primeiro trimestre de 2017 Dos quais vamos compartilhar a palavra de Deus através de temas gloriosos O tema principal deste trimestre é As obras da carne e o fruto do Espírito Como crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente O comentarista é o pastor Osiel Gomes E eu convido a você a estar conosco durante esse tempo de estudo da preciosa palavra de Deus Portanto, hoje, iniciaremos pela lição de número 1 Cujo tema é este As obras da carne e o fruto do Espírito Não se esqueça Se você não se inscreveu ainda em nosso canal O canal que edifica a sua vida Se inscreva Para receber todas as semanas Um vídeo com os temas das lições bíblicas da Escola Dominical Se este vídeo tem edificado a sua vida Não deixe de dar um like abaixo deste vídeo E compartilhe a palavra de Deus através das redes sociais Que Deus te abençoe Seja bem-vindo Amados e queridos irmãos O conflito espiritual interiormente no crente Envolve a totalidade da sua pessoa As nossas lições deste trimestre Terá como base principal Aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito Na Escola aos Gálatas No capítulo 5 Dos versículos 16 ao 26 Aonde ele destaca As obras da carne E o fruto do Espírito Nós sabemos, queridos irmãos Que até mesmo um homem sem Deus Ele tem as suas lutas internas As quais pode dar inúmeras classificações Nós vamos encontrar que lutas internas Foram enfrentadas por grandes homens de Deus Que fizeram e marcaram a sua história Contudo, o apóstolo Paulo O servo do Senhor Ele nos deixa claro em seus escritos Sobre a colisão existente entre a carne e o Espírito Observe, Gálatas 5, verso 17 Ele diz que Porque a carne cobiça contra o Espírito E o Espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que não passais o que quereis O apóstolo Paulo Ele deixa claro para todos nós Em Romanos capítulo 7 Versículos 22 e 23 Que o apóstolo Ele sentia prazer na lei de Deus Mas, por um outro lado Era consciente de algo Que lutava e guerreava Contra a sua mente Aqui é importante declarar O que o pastor Eurico Bergstein Nos ensina a respeito do homem interior Ele nos deixa claro Que o homem interior É formado pela junção da alma E do Espírito Que é a parte imaterial Observe É bom lembrarmos que Paulo escrevendo em 1ª Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 23 Nos diz que O Espírito, a alma e o corpo Devem ser plenamente conservados Para o dia do Senhor Jesus Cristo Então, o pastor Eurico Bergstein Ele nos explica o seguinte A alma junto com o Espírito Forma o homem interior Ou seja, é a parte imaterial De todo ser humano A alma e o Espírito Embora a alma e o Espírito Estejam inseparavelmente unidos Tanto dentro como fora do corpo Existe uma diferença entre eles Hebreus, capítulo 4, versículo 12 Nos diz Que a palavra de Deus É viva e eficaz E mais penetrante Do que qualquer espada De dois gumes E penetra Até a divisão Da alma e do Espírito Ora, amados irmãos O trabalho da alma É orientar a vida do corpo Buscando contato Com o mundo ao nosso redor Já o Espírito É a parte humana Que procura conceder ao homem A capacidade de relacionamento Com Deus Podemos dizer que A guerra começa No interior do homem Pois a sua alma É a sede dos sentimentos Na alma está centrada Por exemplo A inteligência Os desejos A vontade O intelecto O querer As paixões O temperamento Ao contrário da alma Que busca mais um relacionamento Com as coisas físicas O Espírito do homem Procura conduzi-lo Ao sentimento de desejar Deus E a sua preciosa palavra O homem sem Deus Deseja ser vivo Porém Ele está dominado Pela natureza Pecaminosa O seu Espírito Sempre irá Se inclinar Para uma vida De pecado Pois seu Espírito Que é uma lâmpada divina De acordo com a palavra de Deus Está separado De Deus Para que o homem natural Vença A vida Pecaminosa Ele precisa Que o seu Espírito Interior Seu Espírito Interior Seja Vivificado Pelo Poder Do Espírito Santo De Deus Glória a Jesus O qual é o Espírito Santo de Deus Que convence O homem Do pecado Então note Meu querido irmão Que o homem Tendo a parte Que deseja Tem paixões Se relaciona Com as coisas Desta vida Mas A alma Também tem No seu interior A consciência Sim A qual A consciência Lhe acusa Quando comete Algo Errado Porém Consegue-lhe Tranquilidade E paz Quando este homem Faz o bem Então Tendo a alma Relacionamento Com a vida Física Por meio Do corpo O Espírito Que é a janela Aberta Para Deus Busca Servi-lo Porém Porém Não consegue Porque não há No seu ser A presença Do Espírito Santo Razão Pela qual O homem Sem Deus Sempre Se volta Para as coisas Deste mundo E para Os desejos Do seu corpo Quando O Espírito Humano É Fortalecido Pelo poder Do Senhor Jesus Ele passa A ter certeza De que é Filho de Deus E começa Então a produzir Nele O fruto Do Espírito E neste caso Por esta razão O apóstolo Paulo disse Já no primeiro Versículo De Gálatas Capítulo 5 Verso 16 Dizendo Andai Em Espírito E não Cumprireis A Compicência Da carne Amados irmãos As lições Que serão Estudadas Neste Trimestre Servirão Para todos nós De despertamento Afim de que Possamos Alimentar Em nossas vidas O fruto Do Espírito E não Ceder As obras Da carne Amados e queridos irmãos É importante Enfatizarmos Que a palavra de Deus Nos diz Que o homem É formado Do corpo Alma E Espírito Corpo Alma E Espírito Gênesis 2 E 7 E 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 23 Sendo assim Tem-se procurado Saber Qual a parte Do seu ser Que faz Com que se incline Para as coisas Boas Ou Más Por exemplo O apóstolo Paulo Ele usa Constantemente Em suas cartas Ele faz uso Da palavra Carne Que está apontando Sempre para A natureza Pecaminosa Porém Existe uma distinção Entre corpo E Carne Então a pergunta é O que é Corpo E carne Segundo A palavra de Deus Bom Podemos dizer Que o corpo Se trata Da existência Física Do homem Que é Sua parte Material De sua Constituição Que faz Ligação Com os demais Seres Viventes Em relação A alma Sabemos Que é O princípio Da vida Física Animal No homem Esta alma Tem ligação Com a Personalidade Humana A parte Do espírito Humano Pode ser Entendida Como um Poder Que o leva A dimensão Espiritual Lhe capacitando A estar Em plena Comunhão Com Deus No grego Nós vamos Encontrar Duas palavras Que precisam Ser bem Analisadas Em relação A carne A primeira Palavra É Sarkis Essa palavra Ela pode Ter um sentido Literal De carne Ou seja Ela nos Revela O corpo Pessoa O ser humano Pode ser Traduzida Como limitações Físicas O lado Externo Da vida O sentido Natural E por fim Vem a carne Como um instrumento Voluntário Do pecado Que recebe Esse forte Conceito Pelo apóstolo Paulo Então é por Essa razão Que Paulo De forma Constante Em seus escritos Ele faz Da palavra Carne O uso Dela Está Sempre apontando Para a natureza Pecaminosa A outra palavra No grego Em relação A carne É a palavra Soma Que significa Corpo É bom lembrar Que essa palavra Nos textos bíblicos É neutra O Soma Pode se referir Ao corpo De um ser humano Ou Animal Mas quando Paulo faz uso Desta palavra Em seus escritos Em alguma De suas cartas Ele está dando Ênfase A personalidade Completa Completa Ou seja O homem Segundo As intenções De Deus Como está Por exemplo Em Colossenses Capítulo 2 Versículo 17 Então a questão Dos conflitos Interiores Não se fundamenta Não se fundamenta No corpo Pois ele É apenas algo Material Mas sim Na natureza Pecaminosa Amados irmãos Então sendo assim Quando nós Entendemos E ficamos Esclarecidos Sobre o sentido De No grego As palavras Sarkis E Soma Nós precisamos Entender De fato A guerra Entre a carne E o espírito Porém Porém precisamos Entender Também E saber Um pouquinho Mais Sobre O que Significa O espírito Muitos Confundem Pensam Que o espírito Humano É o mesmo Poder Do espírito Santo Que o homem Recebe Após ter Um encontro Com Jesus E não é A palavra Espírito Vem Do termo Pneuma Pneuma Ora Amados irmãos Na teologia Sistemática Pentecostal Há uma definição Precisa Sobre O espírito Que habita No homem Que lhe foi dado No ato De sua Criação Pois Em relação Ao homem O senhor Disse lá No princípio Façamos O homem E a bíblia Diz que Deus Deu-lhe O sopro Ou o fôlego Da vida Ou seja Ele foi feito Alma vivente Expressão Que se aplica Tanto ao homem Quanto Aos animais Nos deixando Esclarecido No entanto Que os animais Que aos animais Deus Concedeu Vida Mas não O fôlego Da vida Concedido Exclusivamente Ao ser humano Aquele Sopro De Deus Foi a Outorga Do espírito Que estava Tão longe Das outras Formas de vida Que estão No mundo Da mesma Forma que Deus está Distante Da sua Criação Então não Podemos de forma Alguma Pensar No espírito Humano Como sendo O poder Do espírito Santo Mas sim Como algo Que vem Diretamente De Deus Para capacitar O homem A procurar Estar Estar Em comunhão Com Ele Então mesmo O homem Tendo o espírito Que é o centro Da vida humana E que uma De suas funções É a consciência O que Paulo Nos ensina em Romanos Capítulo 2 Versículos 15 E 16 Esse espírito Luta Para vencer Mas a sua alma Está dominada Pela natureza Pecaminosa De modo Que seu espírito Luta Mas perde Porque não Está Vitalizado Pelo poder Do espírito Santo Nós vamos Compreender Amados irmãos Que o espírito Do homem É Na verdade Uma capacitação Divina Que lhe Concede Inteligência Capacidade Para buscar A Deus De forma Que quando Ele recebe O evangelho Por meio Da graça De Cristo Ele recebe Capacitação Para andar Na lei Do Espírito Santo Então O homem Regenerado O homem Que nasceu De novo Que passa A ter A presença Do Espírito Santo De Deus Em sua vida Ele pode De manter O seu corpo Para a glória De Deus Aleluia O nosso corpo Só pende Para o mal Quando estamos Dominados Pelo poder Da natureza Pecaminosa Categoricamente Afirmamos Então Que o espírito Do homem Não é O Espírito Santo Atente bem Para isso O Espírito Do homem Não é O Espírito Santo O pastor Mais uma vez O pastor Eulico Bergsten Ele nos diz O seguinte Assim Podemos observar Com clareza Que o Espírito Do homem Não significa O Espírito Santo Operando No homem Mas que esse Espírito É um órgão Do seu Homem interior Onde o Espírito Santo De Deus Opera Fazendo Ouvir A voz De Deus Então A guerra Entre Saques Ou seja Carne E o Espírito É porque As obras Da carne Ou os pecados São perversos É bom Lembrar Que carne Na definição Precisa Do grego Saques Vai mais Além Que simplesmente Carne Ou Ser Humano Na verdade Paulo Fala Do grego Saques Como Uma grande Inimiga Do Espírito De Deus Sempre Se opondo A ele O cristão O servo De Deus Ele não pode Andar Na carne Antes Deve Crucificar Sua carne Com paixões E desejos Para poder Andar No poder Do Espírito Santo Andar Em Espírito Ou seja Os que estão No poder Da carne Estão sujeitos Ao Pecado Mas Aqueles que Vencem a carne Estão cheios Do Espírito Santo Pois bem Amados irmãos O que são As obras Da carne E o que é O fruto Do Espírito Nós vamos ver Que o apóstolo Paulo Ele nos traz Uma lista Das obras Da carne E uma lista Do fruto Do Espírito Quanto As obras Da carne Que são Negatividade E ações Pecaminosas Que são Expressas Por aqueles Que vivem No poder Da carne Ou seja Da natureza Pecaminosa E podem Produzir nele As seguintes Obras Podemos classificar Em quatro partes As obras Sensuais A Idolatria A falta De temperança E por fim Comida E Bebida Das obras Sensuais Nós temos A Prostituição Que vem do grego Porneia Que é Imoralidade Sexual De todas As formas Isso inclui Também Gostar De filmes De quadros De fotos Pornográficas Publicações Pornográficas Dentre eles Também Temos A impureza Que vem do grego Acatazia Que são os pecados Sexuais Atos Pecaminosos E vícios Inclusive Maus pensamentos E desejos Fortes Do coração Também Também está Inserido Aqui A Lassívia Que vem do grego A Selgeia Que quer dizer Sensualidade É a pessoa Seguir suas próprias Paixões E os seus Maus Desejos Seus maus Desejos A ponto De perder A vergonha E A Densência No contexto Da idolatria Vamos encontrar O próprio termo Idolatria Que vem do grego Eidololatria Isto é A adoração De espíritos De pessoas Ou Ídolos E também A confiança Numa pessoa Instituição Ou Objeto Como se tivesse Autoridade Igual Ou Maior Que Deus E a sua Palavra No contexto De idolatria Também temos Feitiçaria Que vem do grego Parmaquia Isto é Espiritismo Magia negra Adoração De demônios E o uso De drogas E outros Materiais Na prática Da feitiçaria Em outra Classificação Nós vamos Encontrar A falta De temperança Dentro desse Contexto Nós vamos ter A inimizade Que vem do grego Echirra Isto é Intenções E ações Fortemente Hostis Antipatia E inimizade Extremas Dentro desse Contexto Também vamos Encontrar Porcias Que vem do grego Eres Que quer dizer Brigas Brigas Oposição Luta Luta Por superioridade Dentro desse Contexto Também temos Emulações Que vem do grego Zelos Que significa Ressentimento Inveja amarga Do sucesso Dos outros Temos também A palavra Ira Que vem do grego Tumos Isto é Ira Ou Fúria Explosiva Que Enrompe Através De palavras E ações Violentas Dentro desse Mesmo Contexto Temos A palavra Peleja Que vem do grego Eritéia Que significa Ambição Egoísta E a cobiça Do poder Também dentro desse mesmo Contexto Vamos encontrar A palavra Dissensões Que vem do grego Dichostasia Que quer dizer Introduzir Ensinos Sismáticos Na congregação Sem qualquer Respaldo Na preciosa Palavra de Deus Nesse contexto Também vamos encontrar A palavra Heresia Que vem do grego Airelis Que significa Grupos Divididos Dentro da Congregação Formando Concluios Egoístas Que destroem A unidade Da igreja Do Senhor Jesus Cristo Nesse mesmo Contexto Encontramos A palavra Inveja Que é do grego Fitonos Que significa Antipatia Ressentida Contra outra Pessoa Que possui Algo Que não Temos E queremos E nesse mesmo Contexto Da falta De temperança Nós vamos encontrar Também a palavra Homicídios Que é do grego Ponos Ou seja Matar o próximo Por perversidade Aqui irmãos A tradução Do termo Ponos Na Bíblia Está Embutida Na tradução De Mente A seguir Por tratar-se De práticas Conexas Num contexto De comida E bebida Nós vamos encontrar A palavra Debedices Que vem do grego Mete Ou seja Denota Um descontrole Das faculdades Físicas E mentais Por meio De bebida Embriagante E dentro Desse mesmo Contexto Nós vamos encontrar A palavra Glutonarias Que vem do grego Komos Isto é Diversões Festas Com comida E bebida De modo Extravagante E desenfreado Envolvendo drogas Sexo E Coisas Semelhantes Isto em mãos Está o apóstolo Paulo abordando As obras Da carne Quanto ao fruto Do Espírito O apóstolo Paulo Ele Também Nos fala O que inclui O fruto Do Espírito O apóstolo Paulo fala Da caridade Que vem do grego Ágape Ou seja É o interesse E a busca Do bem maior De outra pessoa Sem nada Querer Em troca Paulo também Fala do gozo Que vem do grego Xara Que é a sensação De alegria Baseada no amor Baseada na graça Nas bênçãos Nas promessas E na presença Gloriosa De Deus Sobre As nossas vidas Densão Dessas Irmãos Que pertencem A aqueles Que creem Em Jesus Cristo E a sua palavra Paulo também Fala da paz Que vem do grego Eirene Que é Irmãos A quietude De coração E mente Baseada Na convicção De que tudo Vai bem Entre o crente E o Pai Celestial Também está incluído No fruto do Espírito A longanimidade Que vem do grego Macotonia Isto é A perseverança Paciência Ser Tardio Para se irar Para o desespero E assim por diante Paulo também fala Da benignidade Que vem do grego Xestotes Que quer dizer Não querer magoar Ninguém Nem lhe provocar dor Tá Ele também usa o termo Bondade Que vem do grego Agatusumi Que é o zelo Pela verdade E pela retidão É a repulsa Ao mal E pode ser expressa Em atos De bondade Paulo também usa o termo Fé Que vem do grego Pistis Que é Lealdade constante Glória a Deus Lealdade constante E inabalável Alguém com quem Estamos unidos Por promessa Compromisso Fidedignidade E honestidade Paulo também fala Da mansidão Que vem do grego Prautis Que quer dizer Moderação Associada a força E a coragem Descreve alguém Que pode Irar-se com equidade Quando for necessário E também Humildemente Se submeter Quando for preciso Ok Paulo também usa a expressão Tenterança Que vem do grego Equirapéia Que quer dizer O controle Ou domínio Sobre nossos Próprios desejos E paixões Inclusive A fidelidade Aos votos conjugais Também a pureza Então O ensino Do apóstolo Paulo Conferente Ao fruto Do espírito É que não há Qualquer restrição Quanto Ao modo De viver Aqui Indicado O cristão Ele pode E realmente Deve Praticar Essas virtudes De forma Contínua Em sua vida Uma vez Que ele tem A presença Do Espírito Santo Sobre ele Nunca haverá Uma lei Que lhe impeça De viver Segundo Os princípios Dos quais Paulo aqui Nos descreve Amados irmãos No terceiro tópico Da nossa lição Vai nos falar Sobre O fruto Do espírito Um chamado Para A santidade Quanto A santificação No aspecto Bíblico Ela pode ser definida De três maneiras A primeira Como A santificação Definitiva O que que é isso? A santificação Definitiva Nos fala De perdão É a santificação Posicional Que acontece Quando o homem Tem um encontro Com o Senhor Jesus Cristo E pela fé Recebe a sua palavra Ele é perdoado Dos seus pecados Ele é justificado Pela fé Então Definitivamente Essa pessoa Ela passa De um estado De pecado Para um estado De santificação Ela está Em uma nova Posição Em Cristo Jesus A outra forma Que define Santificação É a progressiva Ou seja Esse tipo De santificação Vai sucedendo A partir do momento Que ele se torna Cristão E ele vai crescendo Na graça De Jesus Cristo Através do conhecimento Da sua Poderosa palavra Ele vai crescendo Amadurecendo Espiritualmente Então A santificação Progressiva Trata Basicamente Do seu Crescimento Em Cristo Jesus E na sua Palavra E a última Forma De definirmos A santificação No aspecto Bíblico É a santificação Final Em Filipenses Capítulo 3 Versículos 12 e 13 O apóstolo Paulo nos deixa Bem claro Que busca Ainda algo Que está Para o futuro Ou seja A verdadeira Perfeição Final Essa transformação Final Só acontecerá Com a entrada Do crente No lar Celestial Isso porque Ele já foi Transformado Completamente Sendo assim Esse tipo De santificação É chamado De santificação Final Essa santificação Ela é descrita Por João Um apóstolo Que fala Que na entrada Do cristão No céu O cristão Será Semelhante A Cristo Jesus 1 João 3 2 Então A santificação Final Fala da total Transformação Do crente Na sua Entrada Na glória Glória a Jesus Em Hebreus Capítulo 10 Verso 10 Vemos que o autor Fala sobre a santificação Definitiva Que já aconteceu Na vida do crente Isto é Já foram Santificados E no versículo 14 Ele fala sobre A santificação Progressiva A santificação Final Da perfeição Do crente A semelhança De Jesus Cristo E lembre-se Permita que o Espírito Santo Guie a sua vida Pelo caminho certo E que ele controle Os seus desejos De modo que o fruto Do Espírito Seja evidenciado Em sua vida Que Deus te abençoe E até a próxima O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe